Cadê? Falaram que eu não ia conseguir. Aqui ó, é duas. Chegou duas. Fica nesse vídeo que hoje eu vou falar e mostrar muita coisa que vários youtubers não mostram. Aqui ó, chegou a carga do AdSense. Vem duas. Acho que vai vir mais outra. Então, fica nesse vídeo que eu vou falar tudo, tudo que outros youtubers não mostram. Aí ó, já até colei aqui ó. Esse aqui eu vou pôr num quadro, mano. Vou pôr num quadro pra calar a boca dos faladores aí ó. Eu não ia conseguir pai, mas tem duas. Monetizado. Vou falar quanto que eu ganhei pro YouTube em menos de um mês. E aí seus Joe? Ah gurizada, eu sou o Diego e sejam bem-vindos a mais um videozão. Nós tá monetizado. Na cidade pacata. O povo falou que nós não ia conseguir, ó. Aí ó. Então gurizada, hoje eu vou falar pra vocês. Mas antes né, já se inscreve no canal, deixa o seu like. Porque se vocês se inscreverem e deixando o like, você não perde nenhum vídeo aqui no canal da 160 pai. Aí ó. Até de moto nós tá conseguindo. Nós tá na batalha, né? Então gurizada, eu vou falar pra vocês do que? Sobre monetização, né? Ah Diego, como assim monetização? Monetização do YouTube, mano. Resolvi fazer de noite esse vídeo aqui. Você tá ligado, né? Nós não temos vergonha também de gravar nessa porra não. Por quê? Vou falar quanto que eu ganhei pro YouTube em menos de um mês. Tipo, 45 dias, mano. Bom, eu tirei 165 dólares. Dólares, vai escutando. É dólares, pai. Já até colei aqui pra todo mundo ver, ó. Ah, se liga, irmão. Tirei 165 dólares. Aí eu olhei lá na monetização, lá no AdSense, né? Vai, vai lá. 165 dólares. Aí gurizada, o que que eu fiz? Olhei o valor do dólar, mano. 5 e 69, mano. E adivinha quantos que deu? Hã? 935 reais e um pouquinho de centavo. Ah, mas Diego, como é que você saca esse dinheiro? Não posso perder isso aqui não, hein, gurizada. Tem meus códigos aqui, do PIN. Aí. Aí. Aí, gurizada. Transfiri lá pro Remessa Online, lá. Esse vídeo aqui é mais pra... Pra motivar vocês, mano. Pra ninguém falar que vocês não vão conseguir na porra do bagulho, que vocês vão em cima. Vou até passar aqui nesse parque dos IP. Aí. Transfiri lá pro Remessa Online, fiz a conversão, paguei 1,30%. Eu sei que deu 25 reais, mano. Paguei lá. Posso perder essa bagaça. Paguei lá pra transferir. Aí, negoizada. Transferiu. Só que o quê? Eu coloquei o número da conta do Nubank errada, mano. Estava errado o bagulho, velho. Erradíssimo. Aí, se pá... A porra do dinheiro não caiu, mano. Foi cair depois de uns 20 dias. Por quê? Eu entrei de novo lá no Remessa e alterei. Alterei lá o bagulho, lá. Liga não, gurizada. A cidade aqui é nanica demais. Tem quase ninguém, nem quase nada pra você andar aqui. Aí vai escutando essa, mano. Eu peguei. Entrei lá. Alterei de novo. Depois de dois dias útil, caiu o dinheiro, gurizada. Nossa, maior felizão, velho. 900 reais. Tipo, de 165 dólares, mano. Aí, todo mundo tá perguntando, mas pô, você já tá ganhando dinheiro pra caralho com o YouTube. Você já tá ganhando dinheiro pra caralho com o YouTube. É o custo por mil de views, mano. Às vezes dá 2 dólares, 3 dólares. Já chegou a chegar a 4 dólares, mano, o CPM do meu canal. Já chegou a chegar a 4 dólares. Aí. Chega, abaixa, sobe. Aí o que que eu fiz? Aí não. O que eu fiz não? Aí. Aí se paga, gurizada. Muita gente falou pra mim que eu não ia dar conta, tá ligado? Assim como. Meu canal é pai e tal. Mano, se fosse pai, eu não tinha nem monetizado, velho. Inclusive, eu monetizei através do vídeo da Pop, mano. Aí, ó. A 160 do pai. Ah, se liga, rapaz. Mas tá progredindo aos poucos. Era pra ser a CJ6, né? Aí, gurizada. Aí eu. Consegui aquela Pop lá, mano. No sorteio do Instagram. Aí se pá, eu. Lancei ela no canal. O canal monetizou, mano. Através daquela Pop, entendeu? E eu tô fazendo esse vídeo, mano. Que chegou a minha carta, tá ligado? Já era pra mim ter feito esse vídeo com vocês, entendeu? Isso aqui é um sonho, mano. Realizado, tá ligado? Pra calar a boca dos faladores aí. Só sabe falar mal dos outros. Tem muita gente, mano, que me reconhece, entendeu? Seus vídeos lá é legal. Não sei o quê. Não é nós, mano. Tamo junto, tá? Tamo nessa jornada aí, tá ligado? Mas, gurizada, esse vídeo aqui é pra motivar você. Não deixa os outros pontar o dedo na sua cara, não. Vou falar que você não vai conseguir, que você vai sim, mano. Pode crer. Eu consegui, tá aí, ó. Monetizado essa porra. Vou ganhando dinheiro. Tô ganhando, mas tô trabalhando também, entendeu? Tô dependendo de YouTube, não. Agora eu tô indo ali na casa do Samuel. Mandar até um salve no vídeo pro Samuel. Pra as outras galera aí que eu não anoto, velho. Vixe, tem muita gente aí que pede salve. Esse salve que eu tô mandando é pra vocês tudo aí, mano. Beleza? Vou deixando o vídeo por aqui, mano. Se você gostou, se inscreve no canal. Deixa seu like aí, mano. Porque você deixando o like, você sabe, né? Não vai perder nenhum vídeo da 160, mano. Porque amanhã mesmo já vai ter vídeo pra caralho. Tem uns dois aí já pra editar e postar pra vocês, mano. Mas tamo junto, gurizada. Esse vídeo é mais pra falar pra vocês aí que conseguimos, mano. Monetizar o canal. Agora falta só a placa de 100k, pai. Fui. Vamos, moleque. Vamos, moleque. Vamos, moleque. Vamos, moleque. Vamos, moleque. Vamos, moleque. Vamos, moleque.